Boa tarde! Olha quem voltou, olha quem chegou de férias, toda gostosa, toda bronzeada e cheirosa. Vocês estavam com saudade de mim, eu tava morrendo com saudade de você. De vocês, de vocês. Vocês não, de mim, e da Missâmera, que tá lá com o fone com aquela cara lá. Basicamente assim. Basicamente assim. Esse é o Top Letras Brasil, gente, voltamos. A gente vai fazer um Top Letras Gringo pela primeira vez, mas não agora, depois. Calma, pessoal. Muita calma nessa hora. E você ouviu muita música ruim nesse período que eu tava fora? Nenhuma. E você? Ouviu muito Vando, muito Roupa Nova, muito Amado Batista, não? Nenhuma? Comprei os discos que você vai virar. Você viu no Instagram? Não. Comprei um Jack Baker, comprei dois da Nina Simone, um da Billie Holiday, a Amy em vinil. Gente, é uma ofensa moral a gente falar essas coisas nesse programa, né, Penta? Desculpa, gente. Não é? É uma ofensa moral, tá, Dicos? Tava querendo me exibir. Eu vou olhar. Eu fui numa feira de vinis. Tinha os discos que eu ainda. Aliás, vocês... Mas tinha muito discos que eu bom. Vocês podiam mandar pra gente os seus vinis bizarros, né? Tira uma foto no Instagram. Fala Instagram, eu adoro. Instagram. Instagram. Tira uma foto no Instagram do seu vídeo mais... Com a hashtag Top Letras Brasil pra gente achar. Top Letras Brasil. O seu disco mais bizarro, mas tem que ser disco, tá? Não vale CD, né? Disco, disco. CD, disco. Você tem muito disco que você não tem, não? Tenho na casa da minha mãe. Ah, tá. Eu só fui na casa dela e eu não vi nenhum. Já ia dizer que era mentira. E sabe que eu tenho muito disco de trilha sonora de novela? É por isso que eu sei essas porcarias todas. É um bom... É uma boa fonte de porcarias. Eu gosto de trilha sonora, mas não de novela. Eu gosto de... Tipo, a trilha do Dirty Dancing é maravilhosa. A trilha do Cry Baby é maravilhosa. Você viu Cry Baby? A Trilha? É maravilhosa. Mas a trilha do Dirty Dancing pra mim é impagável. Porque tem duas, né? Tem dois volumes, exatamente. Sim, sim. E tem a trilha do Rosa Rabbit, eu gosto muito. Sabe? Boa. É boa também. Deixa eu ver qual a outra que marcou a minha infância. Não, eu tô ensinando a minha síndrome nacional, né? Cor cúrpura. A cor cúrpura é linda. Ah. Bagda Café é bonito. Bagda Café é maravilhoso. Bagda Café é bem bonito. Maravilhoso. Ah, eu amo tanto. Ai. Gente, mas eu aprendo. Isso é música boa, tá? Isso é música boa. A gente fala de música ruim. Bem ruim. Mas é muito ruim. Quem que é? Ah. Isso aqui é o seguinte. Primeiro porque eu fiquei impressionada com o tamanho da letra, né? Quantas vezes repete isso? É uma coisa que, tipo, uma criança de, sei lá, seis... A de infinito. A de infinito. Uma criança de seis meses aprende, né? Primeira coisa. Quantos minutos tem essa música? Meu, a de infinito também. Ela não acaba. Isso que é o pior. Ela tem uma letra ridícula e ela não acaba nunca. Eu escolhi essa letra simplesmente porque na segunda-feira a minha mãe zoou com a minha cara porque eu não sabia quem era Michel Teló. Quem é Michel Teló? Quem é Michel Teló? No dia seguinte eu fui à panaria e todo mundo me zoou na padaria porque eu não sabia quem era Michel Teló. Hoje, aqui na redação, eu soube que o Cristiano Ronaldo dançou essa música num jogo. Nossa! O Rafael Nadal ganhou um torneio de tênis e dançou na Espanha. Eu só sei quem é o Cristiano Ronaldo porque você me falou. Nossa! Tá aí outra coisa que eu não sei, futebol, não entendo nada, não quero entender também. Saca? Não torço pra ninguém. O cara fez um gol no Real Madrid e dançou essa merda. E o Rafael Nadal ganhou um torneio de tênis na Espanha. E também não sei ganhar. Dançou essa merda. O Rafael Nadal. Não sei. Um dos maiores tênistas do mundo. Eu não tenho nada de esporte e não quero. Ok. Beleza. Mas pra você ter uma ideia do alcance dessa droga que se chama Ice, eu te pego. E o que é mais triste, tem dancinha. Por favor. Faz questão que você lê. Sem a bondade. Assim, você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Ai, ai. Se eu te pego. É isso. É isso, Arnalcinha? É, Arnalcinha. Tipo, é que não dá pra fazer uma performance aqui e tal, né? Que eu tô em horário comercial. Tá, tá. Delícia. Delícia. Assim, você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Quantas pessoas compuseram essa letra maravilhosa? Provavelmente umas oito. Porque as piores letras geralmente tem oito alturas. É, um faz as vocais de uma estrofe e outras consoantes e assim vai. Os eatos, os eatos. Um faz o Iai de longo e a... Exatamente. Exatamente. Que fantástico. Prossiga. Não. Não tem condição. Felipe, não tem condição isso aqui. Você conhece essa música? Você já fez essa dancinha? Ah, vem fazer aqui pra gente. Vai, Fê? Ah, vem. Por favor. Felipe Vita é apresentador também. Delícia. Vem. Mostra a dancinha. A gente vai fazer, a gente vai falar e você vai vir aqui no meio. Olha a cor do... No meio. Por que você ficou vermelho? Quando eu fiz essa dança, eu não tinha condição física nem mental. Entendo. Ah, entendo. Por isso, eu ando perfeitamente. Entendeu? Eu acho que todo mundo que faz essa dança... A gente entende perfeitamente, mas você vai fazer. Vamos lá, atenção. Nossa, nossa, assim, você me mata. Não, como que é? É só nós que eu te pego? Gente, alguém nesse lugar sabe dançar isso, pelo amor de Deus? Nossa, nossa, assim, você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. É isso? É, ok. Aí tem mais uma parte aqui. Não sei se tem coreografia. Sábado na balada. Parou. Sábado na balada. Quem faz sábado na balada? Você que tem menos de 14 anos, não é, querido? Imagina como é interessante a balada dele de sábado. Eu sei qual que é. É uma aqui do lado, você já viu? Easy chama. Tem aquelas min***as de 14 anos. É a antiga Broadway. Ah, que vão com aqueles vestidos que aparecem o pâncreas. Não sei como é que as boas deixam. Você sabe de vestidos que aparecem no pâncreas, meu? Menina, olha aqui, ó. Eu espancava até matar as costas, minha amiga. Que salto. Não, não espancava até matar as dedas. Vem cá, vem aqui, minha filha. Deixa eu te mostrar umas coisinhas aí. Aí eu ia educar. Quer dizer, eu vou até já lá. Minha filha, não vai fazer isso porque eu sou educando desde já. Minha filha, deixa eu te mostrar umas coisinhas. Eu pego um espelho e mostro o pâncreas dela funcionando. Porque eu vou com aqueles vestidinhos, né, lindas? Até o rim dá pra ver a hora que senta, né? Não quero ser tua filha. Sábado na balada. Galera, começou a dançar. Passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. E aí que não é o mesmo, né? Porque pra falar isso aqui, meu filho, eu nem chego a falar. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, vai tomar na cara. Nossa, nossa. Assim, você me mata. Ai, ai, se eu te pego. É isso. É isso. Aprendam, crianças. É isso que acontece. É isso que acontece. Não canta o Michel Telos, se é gostosa passar na sua frente, tá, amor? Nossa. É isso que acontece, ok? Alguma indicação bem horrorosa pra hoje? Pros nossos colegas já nessa volta. Deixa eu pensar. O que que tem de ruim? Novo. Eu não conheço... Eu não conheço isso, eu não sei. Gente, eu não sei. Gente, adorei estar de volta, viu? Espero que vocês também tenham gostado. Que me façam. Beijo. Ai, eu esqueci do sexy beijo. Sexy beijo. Amor, depois de pensar, mas esqueci. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.